Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Continuando com a resolução das questões de matemática e suas tecnologias do Enem de 2021. Vamos resolver a questão número 171, caderno amarelo, segundo dia. Observem as numerações correspondentes às demais versões, caderno azul, cinza e rosa. Informando a todos que as inscrições para o Enem 2022 se estendem até o dia 21 de maio de 2022. Pagamento da taxa de inscrição até o dia 27 de maio de 2022. Solicitação de atendimento especializado até o dia 21 de maio de 2022. O resultado da solicitação de atendimento especializado será publicado no dia 7 de junho de 2022. Solicitação de atendimento especializado até o dia 22 de maio de 2022. O resultado da solicitação de atendimento especializado será publicado no dia 5 de julho de 2022. Datas da aplicação do Enem 2022, dias 13 de novembro e 20 de novembro de 2022. Então, vamos para a questão número 171 do Enem 2021. Uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos de uma escola, coletando suas idades e organizou esses dados nesse gráfico de colunas. Pergunta-se qual a média das idades em ano desses alunos. Uma questão de medida de tendência central, de média e interpretação de gráfico. Então, nós temos aqui as idades em anos, 9, 18 e 27, e a quantidade de ocorrências. Então, vamos para a resolução. A média das idades vai ser a soma das idades dividido pela quantidade de alunos. Como nós temos aqui, na realidade, é uma média aritmética ponderada. Então, nós temos aqui 9 anos, 6 alunos. Então, 9 vezes 6. 18 alunos, 18 anos, 12 alunos. 12 vezes 18. E 27. Nós temos 9. Então, 9 vezes 27. Essa soma aqui, eu devo dividir pela quantidade de alunos. Então, nós temos aqui o total de alunos, 6 mais 9, mais 12, que dá exatamente 27. Então, devemos dividir essa somatória por 27. Ou seja, 54 mais 216, mais 243, dividido por 27. Somando, nós encontramos 513. Dividido por 27, nós encontramos a média das idades desses alunos. Ou seja, 19 anos. Alternativa letra D. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal. Ativem o sininho para receberem as notificações das demais videoaulas visando a revisão para o ENEM 2022. Gostou? Dá um like. É importante para o meu canal. E vocês que estão estudando para o ENEM 2022, Acessem a playlist Revisão ENEM 2022. O link está na descrição da videoaula. Lá vocês encontrarão todas as questões de matemática e suas tecnologias do ano de 2021. Primeira aplicação e reaplicação, todas resolvidas e comentadas. Espero que tenha gostado e até as próximas.